TV Artilheiro Uniclinix O sol iluminando com seus raios amarelos A águia voa sob o céu lilás Faltando menos de um mês para o início do campeonato cearense A TV Artilheiro acompanha os preparativos das equipes Tanto Ceará, Fortaleza e Ferroviário Como as equipes também da capital, só que de menor expressão O primeiro a ser acompanhado vai ser o Uniclinix Time que vem cheio de novidades Confere com a gente Na raça, todos juntos no mesmo refrão Cantando o nosso lema, mentição e confusão A alegria é a nossa bandeira A nossa força vem da união A apresentação do elenco do Uniclinix Foi realizada no Tecas Buffet No bairro Dionísio Torres O presidente atual, Ari Atacante que hoje joga no futebol russo Revelou em primeira mão Que vai se naturalizar russo E que sonha em disputar a Copa do Mundo de 2018 Como eu falei, estou muito feliz por ter conseguido esse objetivo Por ter atido a oportunidade de ser chamado pelo Fábio Capello Na época que foi quem assumiu a seleção russa Fico disponível, se acaso eles queiram contar comigo Eu creio que vou precisar de dois, três meses mais Para receber o passaporte Então, se Deus quiser Tivesse a felicidade de receber o convite Com muito gosto Mas falando do Uniclinix Ari revela quais são os objetivos Da Águia da Precabura no campeonato de 2018 O nosso objetivo é permanecer na elite do futebol cearese Para que nós possamos fazer uma excelente campanha Ari que, por sinal, arrendou o Uniclinix por três anos Com direito de compra E a presidente Maria Que atualmente representa a Ari Na empresa Arigol Que comanda a equipe do Uniclinix Deixa claro não temer os desafios futuros Hoje, para mim, isso é muito tranquilo Eu nunca tive medo desse cenário Me imponho com o meu conhecimento Com a minha paixão pelo futebol Pela alegria de estar dentro do futebol Eu não me sinto amedrontada com isso Não me sinto discriminada em nenhum momento Para mim está sendo muito bom Zé Aquiraz e Ronda Que disputaram o campeonato cearense 2017 Pelo Guarani de Juazeiro O atacante Rômulo Que vem da equipe do Confiança São os destaques do Uniclinix Para as disputas do campeonato cearense 2018 E essa foi a apresentação do Uniclinix O time que você vai ver em campo No campeonato cearense A TV Artilheira ainda vai trazer vários detalhes Ceará, Fortaleza Os representantes também no interior do estado Todos os detalhes do campeonato cearense Você encontra na TV Artilheiro Vem mais notícia Vem mais informação Na sua TV Na TV Artilheiro TV Artilheiro